A Echidna albina é uma variante rara da espécie monotremada Echidna, também conhecida como ouriço-formigueiro. Ela é caracterizada por ter uma pelagem branca, em vez de marrom escura, como a maioria de seus parentes. Esses animais são nativos da Austrália e da Nova Guiné, e são conhecidos por seu bico longo e fino, semelhantes ao de um tamanduá, que usam para se alimentar de insetos e formigas. Embora a Echidna albina possa parecer bonita e única, é importante lembrar que ela ainda é um animal selvagem e precisa de um habitat natural adequado para sobreviver.